Durante todo o dia a Polícia Federal de Rio Preto ouviu depoimentos de eleitores que podem ter sido beneficiados com a suposta compra de votos na eleição deste ano na cidade. Até agora, três candidatos são investigados pela Polícia Federal. Ao todo, a Polícia Federal de Rio Preto cumpriu nesta sexta-feira 19 mandados de busca e apreensão e condução coercitiva. Eleitores que podem ter sido beneficiados foram ouvidos ao longo do dia. A nossa produção tentou falar com eles na saída da delegacia, mas eles se recusaram. Só uma palavrinha, só para contar o que foi que aconteceu realmente, por que a polícia está querendo investigar. Nem um pouquinho? Nem um pouquinho. Segundo a investigação da Polícia Federal, estes eleitores teriam recebido alguns brindes do vereador e presidente da Câmara de Rio Preto, Fábio Marcondes, em troca de votos. De acordo com a PF, alguns objetos foram apreendidos na Casa dos Cabos Eleitorais. Esta é a terceira fase da Operação Catálogo, que investiga um possível esquema de compra de votos na eleição deste ano para vereador em Rio Preto. Todos os depoimentos e material apreendido serão encaminhados para a Justiça Eleitoral. O vereador Fábio Marcondes foi o primeiro alvo da Polícia Federal. No fim do mês passado, os policiais cumpriram o mandado de busca e apreensão na Casa e também no gabinete do parlamentar. Marcondes foi reeleito sendo o candidato mais votado na cidade, com mais de 8 mil votos. Segundo o Ministério Público, Marcondes teria gasto até três vezes mais do que poderia nas eleições deste ano. No começo do mês, o alvo da investigação foi o vereador Maurinho Ribeiro. Os mandados também foram cumpridos na Casa e no gabinete dele. De acordo com a polícia, Maurinho estaria distribuindo vale combustível para quem adesivasse o carro com propaganda dele. O vereador recebeu pouco mais de 1.900 votos e não foi reeleito. E por fim, o candidato eleito, o advogado de Andornelas, também está sendo investigado por suposto esquema de compra de votos. Ele foi o terceiro mais votado na cidade, recebendo 6.059 votos. A denúncia feita é de que ele teria contratado 30 cabos eleitorais e cada um teria que conseguir pelo menos 50 votos. Além disso, era feito um cadastro e se essas pessoas tivessem alguma pendência jurídica, também receberiam auxílio jurídico. O vereador Fábio Marcondes não se manifestou a respeito dessa nova operação. Todos os três investigados negam qualquer envolvimento com esquemas de compra de votos. E a Justiça Eleitoral de Rio Preto deu prazo de 72 horas para que o prefeito eleito Edinho Araújo apresente justificativa para supostas irregularidades na prestação de contas do dinheiro usado na campanha. Segundo o levantamento da Justiça, doações que chegam a 300 mil reais apontam que os doadores não teriam receita compatível com os valores injetados na campanha. A Justiça também quer saber por que algumas transferências da campanha de Edinho Araújo foram feitas para candidatos a vereador e não foram registradas. O prefeito eleito disse que vai apresentar dentro do prazo todos os documentos exigidos pela Justiça Eleitoral.